Sabe o que você tá falando? Isso é muito importante, assim, pra gente se conhecer e se respeitar e também pra gente saber respeitar o limite dos outros. Eu acho, sabe, entender de personalidade devia ser matéria de escola pra todo mundo. Por exemplo, meu grau de conscienciosidade é muito alto, muito alto, acho que é 95, é assim, é muito alto. E é aquelas... Grau de quê? Eu não entendi. São aquelas pessoas que são muitas executoras, que tudo é derivado a resultado, né, eu opero muito. E aí as pessoas que tem isso baixo, são aquelas pessoas que você precisa cobrar 50 vezes. Quer devagar um pouco mais, quer refletir mais. Aquelas pessoas que vão sempre no... E eu tinha muita dificuldade. E às vezes a gente mede as pessoas com a nossa régua. Sim, acontece muito. E a gente acha que é um problema da pessoa, como que você não é assim? E a gente acha que todo mundo tem que ser assim, a gente não entende que é personalidade, que a gente tem que... Cara, calma. Não tá errado. Ele é desse jeito. Sim. Você tá certíssima. Conscienciosidade, grosso modo, ela governa o grau de comprometimento que você tem com as coisas, com tudo. Com valor, com compromisso, com organização. É o grau de comprometimento. Então, pessoas que são muito conscienciosas como você, são altamente comprometidas com tudo. E aí você fala, pô, isso é super legal. E olha, os estudos mostram que pessoas com a tua personalidade, que estão lá no percentil de 5%, né? Ou seja, você tem conscienciosidade maior do que 95% das pessoas, você tende a ganhar mais dinheiro, você tende a ser promovido mais rápido, você tende a ter mais saúde, você tende a... Assim, tem várias métricas que são melhores. Só que tem uma coisa, tem os lados negativos. Não sabe descansar. Exato. Não sabe descansar, se sentir culpado às vezes quando tá relaxando, porque eu tinha que estar produzindo. Eu, eu, tudo isso. Cara, eu sou eu, tudo isso. Então, assim, aí eu sou o contrário. Eu sou... A minha personalidade, ela é o oposto. É muito interessante, acho que é por isso que as pessoas ressoam bem comigo. A gente tem 2 milhões e meio de pessoas lá no canal. É porque eu não sou um cara que chego e fico lá falando sem entender. Porque eu sei o que é você que tá aí e não é consciencioso. Porque a minha conscienciosidade é baixa. Em algumas facetas ela é um pouco mais alta, mas ela é naturalmente baixa. Então, se eu deixar, cara, eu sou o procrastinador, eu sou o... Eu postergo, eu atraso, eu deixo as coisas acontecerem. Só que o que acontece? Começou a prejudicar a minha vida radicalmente. Então, eu precisei começar a entender melhor como eu consigo ajeitar aquilo que tá no meu controle pra melhorar um aspecto da minha vida que, ainda que eu não vá conseguir ser como você, nunca vou conseguir. E eu já tive namorada altamente conscienciosa que ficava puta comigo. Porque o nível de desencanado que eu naturalmente sou para uma pessoa muito conscienciosa é quase ofensivo, assim, né? E aí, apesar disso, ela se sentia muito mal porque não conseguia relaxar. Isso era um problema muito, muito forte nela. E aí, é claro, tem outra coisa. Por exemplo, um exemplo de casal que é muito interessante. A minha personalidade é o neuroticismo elevado. No meio disso tem uma compulsão. Compulsão tende a ser uma coisa que pessoas com elevado neuroticismo têm. O que é compulsão? É você comer um pedacinho do chocolate e não conseguir parar. Todo mundo tem esse neuroticismo? Todo mundo tem um grauzinho? Todo mundo tem. Todo mundo tem algum grau em todos os traços de personalidade. A questão é qual é o grau. Porque, assim, não é eu sou introvertido. Quando eu falo você é extrovertido, eu tô usando uma generalização. É quão extrovertido você é. E, geralmente, a gente mede isso de uma maneira bastante quantitativa. A gente consegue bater e falar, bom, você é mais extrovertido do que 70% da população. Você consegue se enxergar no mundo. E, cara, isso é libertador, assim, pra time, pra você interpretar melhor as pessoas. Uma das coisas que a gente faz é isso. Vai nas empresas, aplica uma ferramenta. Aí a galera fica lá, três horas, respondendo. Faz uma análise estatística que é pra todo mundo ter mais clareza e mais respeito em relação um ao outro. Porque toda configuração de personalidade, e quero repetir, estou falando de personalidade porque o nosso padrão emocional tá muito associado a isso. Estamos falando de inteligência emocional. Toda configuração de personalidade, ela tem vantagens e desvantagens. Não existe, ah, é maravilhoso ou é ruim. Depende pra quê. Né? Determinado contexto. Então, por exemplo, a questão do neuroticismo tem a compulsão. Compulsão é, em geral, ruim. E aí, eu tinha uma ex-namorada que ela comprava chocolate. E, cara, eu sou naturalmente compulsivo. Quando eu tô com o meu autocontrole bom, eu seguro, sem problema. Só que bate uma ansiedadezinha, você tende à compulsão. A gente é bicho e esquece disso, né? Então, você deixa emoções, às vezes, virem à tona. E é impossível você ficar o tempo inteiro no comando. Porque, se não, você vai, inclusive, isso é ansiogênico. Isso é uma coisa que vai prejudicar a sua saúde. É importante deixar, às vezes, as emoções se expressarem da maneira como elas vêm. E aí, o que acontece? Ela compra o chocolate. Eu chego, sabe? Putz, lançamento. Sabe como é que é lançamento? Cara, uma semana inteira, live de três horas. Aí, tem lá um chocolate. Vou comer um pedacinho. Cara, eu com a barra inteira. Aí, ela virava pra mim e falava assim, mas é só não comer. Isso me deixava muito bravo. Porque, eu falava assim, é só pra você. Pra mim, não é assim. E aí, você tem que, por exemplo, ter a maturidade emocional de virar e falar, eu não vou ter chocolate em casa. Não tem açúcar na minha casa. Não tem. E aí, se eu for jantar com vocês, eu vou pedir uma sobremesa, se parecer que é interessante. Porque lá, tá controlado. Lá, eu sei que, bom, começa a sobremesa. Vou saborear. Exatamente. Então, por exemplo, esses padrões emocionais. Uma pessoa que é mais compulsiva. Então, ela começa e não consegue parar. Isso acontece com o Netflix. Sabe aquele cara que começa a assistir a série? Vira noite. Caga o sono dele. Caga a produtividade dele. Por quê? Porque ele não conseguiu dizer não. Então, você tem que começar a criar mecanismos de entender que você é assim em primeiro lugar. Pra que você consiga mudar seus comportamentos. E transformar isso. E se não fosse esse autoconhecimento, cara, eu jamais estaria aqui. E aí, é o que eu disse. Talvez por isso as pessoas tenham essa ressonância bacana. Porque eu sou muito aberto em relação a isso. As pessoas acham, nossa, você deve ser um cara naturalmente disciplinado. Desses que acorda seis horas da manhã, cantando e tal e não sei o que. Mas imagina. Eu sou oposto. O que eu me transformei foi numa pessoa que entendeu a si mesmo ao ponto. De entender que tem padrões emocionais que são prejudiciais. Existem coisas que eu posso fazer pra melhorar isso. Tem coisas que não adianta tentar mudar. Porque o esforço, ele vai ser em vão. E, portanto, você tem que ter uma certa aceitação perante certas coisas. Mas que, não importa qual é a tua configuração atual, em termos de padrões emocionais na tua vida. É possível mudar. Só que pra mudar, você vai ter que encarar sair do modo automático. Porque se tem uma coisa que emoção faz, é automatismo. Emoção é um negócio que você não escolhe. Tá acontecendo o tempo inteiro. Então, ou você para em alguns momentos pra reflexões e autocontrole mínimo. E desenvolver autocontrole. Porque autocontrole, a gente sabe hoje. A ciência sobre isso é muito clara. Autocontrole é uma competência que você desenvolve. Exato. Não é uma coisa que você... Tudo bem. Você tem um autocontrole naturalmente melhor. E, curiosamente, o cérebro de pessoas conscienciosas como vocês, ele é estrutural e funcionalmente diferente nas regiões dorso-laterais do córtex pré-frontal. Que estão diretamente associadas a autocontrole. A capacidade que você tem de falar não pra impulsos e por aí vai. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.